Galera Estamos aqui no posto Indo para Aracaju Olha o sol batendo lá na carreta Olha o sol batendo na carreta Olha o sol batendo na carreta 8 horas da manhã E olha só que legal aqui A estradinha para Aracaju Só que é sem faixa né galera Olha lá Tem que ficar meio Olha só Vamos dar uma entradinha aqui Olha a máquina Aí galera se você quiser entrar aqui um pouquinho Olha lá O rapaz trabalhando ali na máquina Se você quiser entrar aqui Pode entrar O Iveco E aí tio Bem legal hein A outra prancha irmã dessa Carregado com uma máquina E top E top demais E top demais E aí 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 Rodoviara de descer E descer E aí E aí E aí E aí E aí Aqui tem pressão hein galera Aqui 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 não tem erro não E aí E aí E aí E aí Ó Galera, galera É muito lindo Verifique os freios Respeite a sinalização Início da Serra, descida da Serra do Tombador Nem sabia que essa serra Chamava Tombador Galera Serra do Tombador, mais uma Que legal Primeira vez que eu vejo essa placa Não, eu já tinha Visto aí, mas nunca prestei atenção Entendeu? Serra do Tombador Serra do Tombador Olha, eu sei por hora Meu Deus Ó E vai chover de novo Escureceu o tempo Parleio, quer sombra? Parleio, quer sombra? Parleio Tchau, tchau. Valeu, tio. Que chuva, hein? Tá na redondeza inteira. Escureceu. Tchau. Não tem o que fazer, galera. Oitenta, noventa por hora. Ó. Que tem pressão, hein? Tchau. 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 Noventa e oito por hora. Galera, chega a travar a roda lá. Por isso que eu gosto de usar o freio motor. O freio motor não trava. Trava, mas... Não é tanto. Tchau. 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 Tchau.